Na cidade eu lembro bastante que eu ia no Cine Clube Oscarito, que ficava na Praça Roosevelt ali. Aí eu vi muito, tinha o cinema da madrugada também, isso mais na parte de adolescência já, né? E eu curtia bastante pra lá. Peguei muitos filmes, assisti muitos filmes lá no Cine Clube Oscarito. Não sei se é o Biju ali do lado, nem naquela região ali, não sei se mudou de nome, mas é ali na Roosevelt, ali em frente à Roosevelt.